Eu tô te filmando. E hoje o destino é Floriano Piauí. Vindo a gente tá aqui no avião, não fechou nem as portas. E a síndrome do pânico aqui já tá truando, ó. Ó lá ela, ó. Ó ela, ó lá. Valmiki. Como é o nome do comandante? Thanos. Meu povo, ossos do ofício. Difícil. Eu tenho que arranjar os gajos secos para o cenário da peça hoje. E vim cortar aqui na beira do rio, conseguir esse facão. Já estou com tudo montado. Aqui atrás de mim, tá vendo? Vai ser uma estreia, porque eu nunca fiz esse trabalho em canto nenhum. Só fiz abertura de processo. Já estou pronto. 10h30 da manhã, estamos aqui no camarim em Floriano. Hoje tem Em Busca do Snark Invisível. Essa grande alegria, esse grande musical dos palcos. Ó, e ela tá ali, ó. E ela tá ali, toda gaiata. Estamos aqui no camarim, entre uma sessão e outra, do Snark. Desgraçado. Estamos saindo aqui da apresentação do Snark. Barão de Grajá, ou no Maranhão, com o nosso mestre aqui, Crispim. Ó, as abestadas, ó. Ó lá, as abestadas. Gravando o vídeo. Ó lá, um bando de abestadas, ó. Bom dia! Olha aqui onde é que a gente tá. Estou eu e os meninos. E o figurino tomando sol pra tirar a caatinga. Ó lá, um bando de abestadas, ó. Vou em Sistema. Ó lá, um bando de abestadas.